Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer primeiramente muitos agradecimentos a vocês Eu queria agradecer muito pelo carinho que vocês tem tido comigo, pelos comentários E como o canal tá crescendo aos poucos, eu tô muito feliz com isso Então hoje eu resolvi trazer um sorteio pra vocês Não é o melhor sorteio do mundo, mas é a forma que eu encontrei de agradecer a vocês Por tanto carinho que vocês tem tido comigo O sorteio vai ser esse estojo de maquiagem da Avon, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que que vem nele Ele é assim, ele é super fácil de carregar na bolsa Pra quando vocês quiserem retocar a maquiagem ou se maquiar assim no final da tarde, por happy hour Ele é assim, pequenininho, compacto, tá? Logo que tu abre ele, ele vem com essa tampinha Que impede de fazer sujeirama na bolsa, assim, de virar sombras, tá? Aqui vem sombras, blushes Aqui vem batons e também vem um espelhinho aqui em cima, tá? São 18 brilhos labiais, 3 blushes e 18 sombras Vem com um pincelzinho pra blush, pincelzinho pra sombra e pincelzinho pros batons, tá? Todo mundo sabe que as sombras da Avon são super pigmentadas Duram bastante, as cores são lindas, tá? Então eu resolvi trazer esse estojinho pra vocês Pra agradecer pelo carinho que vocês tem tido comigo As regras são bem simples, tá? É só estar inscrito no canal, se você não é inscrito Enscreva-se aqui ou no botão aqui embaixo Curtir esse vídeo e deixar um comentário aqui embaixo Com o seu nome completo e seu e-mail pra eu entrar em contato com o vencedor Se vocês quiserem também, eu gostaria muito que vocês deixassem A sua idade e a cidade e o estado de onde vocês são Pra eu conhecer um pouquinho melhor vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês participem Continue sempre comentando e acompanhando os vídeos Eu fico muito feliz Toda vez que eu vejo um comentário positivo Um elogio É muito importante pro crescimento do canal E então é isso, pessoal Aguardo vocês nos próximos vídeos Beijos Tchau Tchau